Saludos, sou o Pablo, de Podcasts Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, só dedicando três horas por dia e fazendo o que me disseram esses tipos. Vale, cheque o primeiro link na descrição. A gente chegou a se beijando. Eu juro, eu juro. É verdade. A menina veio muito sem graça pra mim e falou assim, eu acho que eu atrapalhei o beijo. Resumindo, elas não tão mentindo. Não, é. Elas se pegam mesmo. No portão elas tão se beijando no portão. É, elas tão se beijando no portão. Vocês tão dando uma aquecida já, isso? É, tipo, ah, beijinho de amiga, beijo de amiga, né? É, né? Como que é um beijo? Mostra pra gente como é que é um beijinho de beijo. Já começou de de cabo, eita. Portão. Um beijo meus amigos desse jeito. Tem que começar a treinar, hein? Não, claro que não. Já achar o que você acha de treinar, que soubesse. Você nem veio, não, não, não. A gente quer ver também. É o beijo, beijo de Didi. Se te gostou o vídeo, deixa um comentário e se inscreve no canal para não perder nada do conteúdo.